Música Chuvas de bênçãos teremos É a promessa de Deus Vemos benditos trazendo Chuvas de bênçãos dos céus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus Quantas benditas já temos Chuvas que lemos a Deus Chuvas de bênçãos teremos Vida com paz e perdão Os pecadores indignos Graças dos céus operam Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus Quantas benditas já temos Chuvas que lemos a Deus Chuvas de bênçãos Mandando já o Senhor Damos os troncos Benditos Dessa promessa de amor Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus Portas benditas já temos Chuvas benditos a Deus Chuvas benditos a Deus Chuvas de bênçãos teremos Chuvas mandadas dos céus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus 术 Chuvas de bênçãos Chuvas benditas já temos Chuvas benditos a Deus Amém. Amém.